Como que você pode estar aqui colocando a sua impressão digital no seu Redmi 9C? Eu tava gostando de passar a parte de como vocês podem estar fazendo esse processo pra estar colocando aqui a sua impressão digital, certo? E mantendo aí o seu Redmi 9C mais seguro, certo? De uma maneira mais fácil você estar tendo acesso a ele, que é com a impressão digital. Vamos lá, como você pode fazer esse processo é bem simples. Primeiramente, vamos estar procurando aqui as configurações do nosso Redmi 9C. Após achar aí as configurações, a gente vai estar procurando pela opção aí de senhas e segurança, certo? Achei essa opção, você vai clicar uma vez nela. Após clicar nela, você vai vir aqui na opção de desbloquear com impressão digital. Clicando aqui nessa opção, você vai estar colocando a sua senha, certo? Lembrando que se o seu Redmi 9C não tiver senha, você não vai estar conseguindo fazer o processo de colocar a impressão digital. Ele vai estar pedindo pra você fazer uma senha pra depois você começar o processo de colocar a impressão digital, tá bom? Então vamos lá, vou colocar aqui minha senha, já desbloqueou o aparelho. Pede pra eu adicionar, colocar meu dedo aqui no sensor. O sensor do nosso Redmi 9C fica aqui na parte traseira dele. Esse circulozinho aqui é o sensor dele, onde eu vou estar colocando aqui o dedo pra ele estar escaneando e fazendo o processo pra estar colocando a minha digital. Ó, coloquei aqui, certo? E eu vou estar colocando várias e várias vezes até vocês verem aí. Pronto. Vou colocar de novo que isso aqui já é outra hora, certo? Esse aqui a gente moveu o dedo levemente com o sensor pra adicionar diferentes partes da impressão digital, certo? Pra estar aí como se fosse uma maneira de desbloquear de qualquer jeito. Pra muitas das vezes, quando não tinha essa função, a pessoa só ficava colocando várias e várias vezes assim. Na hora de desbloquear, a pessoa, por exemplo, fazia em outra posição, tentasse fazer assim. Ele não desbloqueava porque não estava do jeito que ele fez. Aqui você pode colocar um nome, certo? Você pode colocar o dedo, tipo o dedo indicador, na mão esquerda, na mão direita. Você pode colocar tudo certinho, mas eu vou estar colocando apenas teste, certo? Mas você pode colocar aí certinho. Aí você pode colocar dos seus amigos também, caso você queira. Da sua namoradinha aí também. Você pode estar colocando, certo? É como se fosse blocar o aparelho. Pronto, já desbloqueou, certo? Então é basicamente dessa forma que você pode estar colocando a impressão digital aqui no seu Redmi 9. Eu espero ter ajudado. Não esquece de deixar aquele like pra dar de repente aqui do canal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!